Música Gente, Zé Lorota, nós estamos aqui na Chapada do Apudi Precisamente numa plantação de melancia Aqui no estado do Ceará, talvez seja o maior roçado do norte e nordeste E aqui, até as frutas aqui são inteligentes Se vocês perceberem, é enfileirada a imagem da melancia E aqui é cultivada de tudo Aqui não é brincadeira não, não existe questão de metro em metro A melancia aqui é encostada uma na outra E assim a plantação de banana, a plantação de macaxeira, de mandioca, de melão Daqui a pouquinho a gente vai na plantação de melão Uma verdadeira riqueza que abastece o mercado do estado do Ceará Sai também para o sul com a falta de produção lá Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar outras plantações Como vocês estão vendo no vídeo aí A gente vai passando no carro e vai filmando Vocês estão vendo aí banana, estão vendo mamueiro Enfim, coisa linda E aqui é assim gente, ó Vem o motorista O repórter O mecânico E dois para empurrar É a situação aqui é assim, ó Daqui a pouco nós vamos inteirar de melão ali Aí a melancia já no caminhão Olha gente, depois da matéria que a gente fez na roça As melancia, milho, banana Agora nós chegamos aqui Não encontramos melão na roça Mas encontramos o melão aqui Na beiradinha da estrada Bem facinho da gente comprar Da gente conseguir o melão Estamos aqui com o nosso amigo Federal do Melão O homem que mais vende melão É, é, aqui na Chapada do Apodi Meu irmão É, pelo visto aqui o seu negócio É, a tua força é melão, né Federal? Graças a Deus aqui O homem aqui tem potência no melão, viu? Aí gente, estamos aqui no acampamento José Maria do Tomé É, e aqui é para vocês que falam dos assentados Que não tem, não produzem Que são um monte de malandro Vocês vão ver agora aqui A produção que esse pessoal produz aqui nesse assentamento Que ainda nem regularizado está Porque falta compromisso com o governo federal Para com o pobre que produz Que leva alimento na mesa Na nossa mesa, né? Na mesa do doutor, do advogado, do professor É esse pequeno produtor Que leva mais de 70% do alimento De todo consumo do Brasil Mas Aqueles que não acreditam Dizem que é apenas Um monte de vagabundo De malandro Já ouvi isso várias vezes E eles com certeza também já ouviram isso Meu irmão É Como é teu nome? Dolero Dolero Vocês estão aqui há quanto tempo? Oito anos nós estamos aqui E ainda não Vocês não podem dizer ainda Que esse assentamento está regularizado Depois de oito anos? Não, não A única coisa que nós temos aqui É a reintegração de postos Nós já abarramos seis Reintegração de postos E estamos aí segurando Um decret da pandemia Que foi assinado para não ter despejo Que está se vencendo agora No final desse mês Mesmo com toda essa produção Que a gente vai mostrar aqui Já vimos que vocês estão produzindo Muito feijão, muita banana O que mais vocês produzem aqui? Faz aqui nós produzimos De tudo um pouco Às vezes de momento A gente não está com a cultura Mas quando a gente acaba Uma a gente continua com a outra Mas hoje mesmo A gente está com feijão Está com milho E está com girimum planta E estamos com a roça Para plantar mais feijão E milho também Oito anos Seu Raimundo Eu me permita perguntar O senhor Eu sei que o senhor É um homem da roça Trabalhador E é com certeza Um sonho do senhor É já que o senhor Trabalhou tanto para os outros Ter o seu cantinho de terra Para produzir E a gente percebe Que o senhor Ainda não sente firmeza De que isso aqui Ainda possa ser de vocês Toda certeza patrão Eu desde menino Que eu ouvi falar Em reforma glória Toda a vida Esperancei arrumar Um pedaço de terra Através disso E nunca deu certo Depois de velho Pensei em comprar Tentei comprar As poucas de vez Com o banco Também nunca pude E aí depois de velho Alcancei esse pedacinho De terra aqui Para trabalhar Estou muito satisfeito Mas esperando Qualquer hora Se a gente sair daqui Mas confiando em Jesus Eu espero por Deus Que eles vão legalizar E nós não saímos não Porque é aqui Onde eu me sinto feliz Onde eu produzo O meu alimento Para a minha família E tenho fé em Jesus Que isso não vai acontecer De ele tirar nós daqui Nós vamos continuar aqui Se Deus quiser E aqui gente Para provar Nós estamos indo agora Para o sítio de banana Vamos colher a banana Para vender Para Irassema Nós vamos levar Para Irassema Essa banana Esse produto Para ser vendido No comércio de Irassema E quem está levando Essa banana É nosso amigo Dadá Não Dodó É porque para de Dadá Para Dodó É muito pouco Mas diz ele que não dá A Dadá Vamos lá Bora lá Eu vou na carroça Bora E aí E aí Tchau.